Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E dando continuidade ao estudo desse livro, Mediunidade com Jesus, de Roberto de Espírito Carlos, através do médio Roberto Lúcio de Souza, hoje estaremos no capítulo 37, em que ele fala de mediunidade e sintonia. E o texto é construído na meditação de uma fala de Jesus, anotada em Mateus, capítulo 6, versículo 6, em que Jesus falou assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Começa assim o nosso irmão Carlos. Para aquele que se propõe ao trabalho mediúnico, a oração é como instrumental para o cirurgião. Torna-se imprescindível, exigindo de quem a utiliza, fazê-la com toda dignidade e respeito. E aí ele vai trazendo um aspecto que muitas vezes o médium, o médium ostensivo, e até aquele companheiro que já está dentro de uma tarefa, dentro da casa espírita, ele acha que não precisa, ele acha orar para quê? Fazer culto do evangelho lá para quê? Se eu já estou em trabalho constante. E aí ele vai falando que a oração para o médium é como instrumental para o cirurgião. E aí vamos pensar. O cirurgião, ele tem a competência, ele tem a formação, ele tem a prática, como é que ele vai poder atuar? Ele vai precisar do bisturi, ele vai precisar dos diferentes recursos para realizar a cirurgia. E é muito interessante a gente fazer essa analogia com o médium, e dificilmente ele vai atuar sozinho. Ele só vai atuar sozinho numa situação de extrema emergência. Mesmo numa cirurgia simples, ele constará com o assistente. Olha que interessante. E é bom o médium sempre pensar assim, gente, para evitar aquele sentimento de vanglória, aquele sentimento de orgulho, aquele sentimento de vaidade, que é ainda algo comum no dia a dia da nossa existência. A gente tem que estar assim muito atento, sabe? Para não falar assim, eu faço, é meu, eu criei, eu implantei. Gente, eu gosto muito do dito bíblico, toda boadade vai todo dom perfeito vem de Deus. E se a gente fizer uma autoanálise minuciosa mesmo, sem autocompaixão, porque nesse momento que o ego está sobre excitado, não convém autocompaixão, a gente vai ver como o nosso esforço ainda precisa ser redobrado. quantas situações que necessitam ser retificadas, como ainda o bem, o bem autêntico, legítimo, tem que ser alimentado em cada um de nós. Então, amigos, a oração é muito bom, e ele vai falando, a oração feita com toda a dignidade e respeito, quer dizer, não é a oração da queixa, não é a oração da presunção, não é a oração da exigência, não é isso. Até porque o médium, ele é médium, ele é intermediário, e pode ser que ele queira realizar uma tarefa, ou que ele até se proponha a realizar uma tarefa, que não está no cabimento da lei de Deus, do merecimento, ou da oportunidade daquela hora. Então, os espíritos não o assessorarão. e ele necessita ter essa visão, assim, ampla, ampla disso. Então, a prece é dignidade, dignidade mesmo, e respeito, e a posição digna, gente, é a posição, desde a nossa postura mesmo, é física, ah, não posso fazer prece deitada? Claro que eu posso fazer deitada. Claro que eu posso fazer em qualquer lugar. mas se eu conseguir uma posição que, para mim, no meu entendimento, seja respeitosa, por que não adotar essa posição respeitosa? Por que eu vou escolher a outra só para ser diferente? Percebemos, amigos. Então, é isso que ele vem levando a a nossa cabecinha para o campo da meditação, para o campo da análise, para que haja o maior aproveitamento desta encarnação, dessa reencarnação, em que eu vim como médium. E ele continua, sabemos que a base da mediunidade encontra-se na lei da sintonia, pois todo o processo realiza-se sobre a afinidade de sentimentos e pensamentos. E, muitas vezes, isso é esquecido. Eu acho que eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso falar o que eu quero, eu posso sentir o que eu quero, e, no momento mediúnico, os bons espíritos vão estar ali, porque, afinal de contas, eu estou com boa vontade e estou cedendo o meu tempo. E como é que se fez durante todo o tempo? Há uma expressão, se não me engano, não sei se é de Hermano, não, não, não. É de André Luiz, na obra Os Mensageiros, em que o instrutor fala, que muitas vezes o médium esquece que a vida é uma grande reunião mediúnica permanente. Então, vamos perceber até qual é a minha sintonia a maior parte do tempo. E aí eu vou perceber quais são os espíritos que me assessoram. E não é pelo nome, não, gente. Ele pode dar um nome respeitável, mas pode ser um espírito embusteiro. E aí, como é que fica? Então, essa lei da sintonia é perfeita. E até para a gente analisar os sentimentos, pensamentos que têm vindo nesse momento de reclusão, que eu posso falar, se eu estou sozinha na minha casa, não está entrando ninguém, não estou tendo contato com ninguém. Mas e os meus pensamentos? E as redes sociais? As mídias? O que está chegando? Como é que eu estou trabalhando as informações que estão chegando? Eu estou trabalhando como um médium deve trabalhar? E como é que o médium deve trabalhar no momento que vem uma notícia chocante? e o programa é gravado, os companheiros devem saber o que a gente está falando, né? A gente vive num momento em que fatos surpreendentes, tristes, têm acontecido. Mas qual é a postura do médium, do médium cristão? É da oração? É o do cuidado? Por quê, gente? Se eu me envolvo em determinadas questões, desculpe a expressão vulgar, vai sobrar para mim. Vai sobrar para mim. Por quê? Onde estão os espíritos, os homens, ali estão os espíritos, não é assim? Então, a gente acha que por um fato momentoso, por uma situação ser difícil, não tem espíritos dos dois lados interessados. Uns do lado da justiça, o outro do lado da injustiça, o outro sem saber que posição tomar. Então, no momento em que eu falo, em que eu julgo, em que eu, muitas vezes, até me posiciono, não estou falando posicionar, aplaudir tudo, não. Mas eu posso até perceber o erro, perceber a dificuldade, mas a minha atitude deve ser uma atitude cristã. Deve ser uma atitude de bondade, não uma atitude de julgamentos. Porque a gente não é juiz. A maioria de nós não tem essa titulação e não tem essa competência nesse estado encarnatório. por causa das sintonias que a gente vai estabelecendo. E ele continua dizendo. Dessa forma, o médium que busca seguir os ensinamentos do Cristo sabe que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E isso é palavra de Jesus. Não é mentirinha, não é brincadeira, não. por isso que muitas pessoas falam assim, ah, mas eu vou me envolver na mediunidade e aí eu perco a minha liberdade. E eu estou lembrando agora da nossa Valda, uma queridíssima amiga lá do Centro Espírita Elias, também do Movimento Espírita, em que ela tem uma música que ela canta lindamente, né? Eu quero liberdade, sim, mas liberdade com Jesus. Então, é essa liberdade com Jesus que ela é fundamental para a vida da gente. Que não é a liberdade da vaidade, não é a liberdade de eu fazer o que eu quero de qualquer jeito e os outros que fiquem para lá, mas é a liberdade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É a liberdade de agir para com os outros assim como eu gostaria que agissem para comigo. É essa liberdade que a gente está buscando. É essa liberdade que é essencial dentro do patamar, não é? Que a gente precisa caminhar, que a gente precisa evoluir, que a gente precisa se ajustar. Então, somos livres para fazer tudo bem, somos livres para nos melhorarmos, para seguirmos pelo estado do progresso, somos livres para calarmos a crítica, somos livres para tirarmos da nossa frente, alijarmos do nosso caminho tudo aquilo que nós sabemos que é prejudicial para a nossa saúde espiritual e para a nossa saúde material, porque vai repetir, vai refletir. E aí, depois, o médium diz que não está dormindo por causa do obsessor, que está sentindo dores de vantagem por causa do obsessor, que está inquieta por causa do obsessor, começa a ouvir vozes que não são faladas, começa a sofrer de perturbação e aí a culpa é do obsessor ou então a culpa é porque a casa espírita está fechada. E essa semana mesmo eu li um quadrinho na rede social muito interessante que uma pessoa botou. O que está fechado na casa espírita? Aí eu vou me permitir ler para os irmãos. E o texto é assim, né? As casas espíritas não fecharam. O que está fechado são os prédios de concreto e aço. As casas espíritas somos nós, corações e mentes. E eu poderia, né, parafrasear, embora eu saiba que muita gente não pensa assim, é um direito que outro tem de não pensar, né? As tarefas mediúnicas não pararam. Elas só pararam para o médium que só entende que é médium quando está na casa espírita. Mas para o médium que possui a consciência mediúnica, a tarefa mediúnica continua e continua de forma exuberante, com muito mais intensidade até do que antes. Mas para aqueles que só entendem a prática mediúnica dentro da casa espírita, realmente estão parados, né? Amigos queridos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós aqui na Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade. Estamos estudando o livro Mediunidade com Jesus do Espírito Carlos através do médium Roberto Lúcio de Souza. E estamos na lição 37 cujo título é Mediunidade e Sintonia. E ele continua a nos explicar, a ver a relação da tarefa da tarefa mediúnica com a expressão de Jesus anotada em Mateus capítulo 6 versículo 6 quando ele falou Mas tu quando orares entra no teu aposento. E ele continua falando assim. Estamos no terceiro parágrafo. Fala-nos o mestre que quando orarmos busquemos a intimidade de nosso ser para que a nossa atitude livre-se do orgulho e da vaidade muitas vezes presente no indivíduo que exterioriza uma postura de constrição de constrição sem ter a mesma pureza no seu interior. Isso é muito interessante. É aquela prece em que eu faço muitas vezes para exibir o meu saber. É aquela prece que eu faço muitas vezes para chamar a atenção do outro. É aquela prece que às vezes eu faço com palavras decoradas e não meditadas porque aí tem a situação alguém pode fazer um pai nosso pode se ele fizer o pai nosso meditado pensando pensando mesmo na hora que Jesus falou como é que é o sentido de cada frase de cada palavra e no livro o evangelho segundo o espiritismo lá na coletânea das peças espíritas Kardec divide a oração dominical é o que começa e ele vai cada frase tem toda uma explicação para que para fazer sentido tudo bem mas às vezes a prece sai decorada e decorada mesmo sem ter a pureza interior eu posso estar de olhos fechados eu posso estar na postura que eu tiver material mas se interiormente eu não tiver uma postura de pureza de respeito não vai ter o valor por isso que ele fala no primeiro parágrafo que essa prece do médium esse instrumento que o médium necessita ter para a sua adequação no seu dia a dia é como instrumental para o cirurgião mas tem que fazer com dignidade e respeito então vamos lá quando eu faço essa prece só pro forma uma prece em que não entram os requisitos que tem que entrar na prece que é o sentimento que é o pensamento objetividade eu não estou orando à toa estou orando para eu tenho que ter um objetivo a gente aprendeu com o Palhano Júnior essa questão de ter um sentido a prece quando eu consigo quando eu não trabalho assim na verdade eu estou desrespeitando a ferramenta sabe aquele aquele operário que coloca a ferramenta de qualquer jeito pois é e está desrespeitando a ferramenta eu agora até meus amigos me venho a lembrar esse meu pai papai era carpinteiro e marceneiro ele foi da primeira escola de carpintaria e marcenaria do Senai e aí ele ele fala quando ele tinha que contratar um ajudante ele ficava observando a pessoa e ele falava assim e a minha avaliação era no final por que papai? eu via como é que ele deixava as ferramentas porque o bom trabalhador é aquele que tem cuidado com a ferramenta então acaba o trabalho ele vai lubrificar ele vai limpar vai colocar tudo no lugar aí vai assim ele pode fazer o trabalho muito bem mas se ele deixa a ferramenta largada é sinal que ele a gente não pode confiar então olha só como é na mediunidade é na vida é na nossa vida mesmo e ele continua no caso da mediunidade em especial esse preparo é mais necessário ainda pois a criatura estará sendo observada pelos irmãos que buscam socorro a vigiarem-na com o intuito de assecurar-se de sua posição íntima a gente tem falado muito isso meus amigos somos rodeados por uma nuvem de testemunhas necessariamente essas testemunhas não são nossos julgadores mas sim criaturas que estão olhando para ver se optar por Jesus vale a pena e isso vai ser visto quando? não é naquele momento que eu estou paradinha sentadinha na minha leitura não eles vão ver no meu dia a dia como é que a deusa se vira como é que ela se comporta no momento em que há uma contrariedade qualquer há uma perda há uma dificuldade qual é a postura dela? no momento que ela é agredida qual é o comportamento dela? é isso porque a partir do comportamento o resultado é que esses companheiros como ele diz aqui vão se assegurar vão ter elementos para escolherem Jesus ou não ou continuarem na mesma postura então é nesse nessa é sobre esse aspecto meus queridos que todos nós somos divulgadores da doutrina né sempre existirá alguém a nos observar a nos observar para criticar sim mas a nos observar para perceber os efeitos que a doutrina faz em nós e doutor Hermann do diretor espiritual do Leão Deni ele uma vez ele falou é muito interessante vocês mostrarem né para as pessoas o que a doutrina está fazendo por você e aí aparentemente pode parecer que é através da palavra né para a gente pregar 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 também é mas conhecendo doutor Hermann que é um espírito de poucas palavras ele fala pouco mas sempre agiu muito a gente está vendo que é através do trabalho o trabalho que eu faço comigo e o trabalho né que eu é interno né o trabalho externo como eu estou trabalhando a minha vida como eu estou vivenciando a minha vida a cada momento de forma mais consciente ou eu estou me deixando levar pelos pensamentos alheios estabelecendo sintonias desfavoráveis e ele continua aquele que ora não necessita mover os lábios nem posicionar-se ritualisticamente imbuído dos melhores princípios ele deverá fazer de si próprio piso seguro aos necessitados de todos os matizes na tarefa de intercâmbio então ele está colocando aqui a postura íntima né e essa postura íntima gente são certezas são conceitos que a gente vai adquirindo e é nessa hora é que eu vejo a grande utilidade da nossa rádio Rio de Janeiro porque muitas vezes e acontece comigo eu acho que acontece com muitos companheiros a gente não tem tempo de ficar sentado ouvindo a rádio a gente está na tarefa doméstica a gente está no trabalho comum do dia a dia muita vez na atividade manual estamos lá ouvindo a rádio mas esses conceitos vão ficando impregnados em nossa vida e isso é que ele fala piso seguro a gente vai formando uma base sólida porque é a base da doutrina espírita é a base do evangelho de Jesus é a base do bem da tolerância então essa base vai nos ajudando a viver melhor vai dando um alicerce bem seguro até para nós analisarmos as opiniões dos comentários o que está sendo falado e como isso repercute em mim e muitas vezes até reservando um tempinho na nossa vida para vê-la naquela obra que foi citada para ver aquele trechinho da codificação que foi falado então tudo isso gente é um movimento constante de segurança de piso seguro como ele fala que eu gostei muito essa base segura para quem chega em nós não encontrar fanfarrices não encontrar achismos mas encontrar uma base sólida doutrinária e a rádio a gente é muito grato porque ela nos oferece essa oportunidade e ele continua dizendo assim lembra-se de que lembra-se de que no trabalho socorrista a criatura em atitude meditativa e de prece já é no primeiro momento o medicamento de urgência para o sofredor por que gente o sofrimento agita o sofrimento muitas vezes consome porque a criatura ela quer uma resolução rápida de qualquer maneira então o sofrimento ele dá um estado de ansiedade o simples fato daquela criatura estar em prece em meditação já é o primeiro movimento de socorro por que? porque está no campo vibratório na psicosfera da criatura coisas boas coisas úteis a vibração da fé da confiança da esperança a vibração do espírito de serviço está ali então quando o espírito se aproxima ele encontra esse conteúdo que já é vamos dizer assim o primeiro o primeiro medicamento o primeiro ponto de lavagem daquela ferida que ele traz na alma o primeiro vamos colocar o primeiro banquinho de acolhida para aquela alma que está tão dolorida e ele então acaba essa lição 37 mediunidade e sintonia dizendo assim buscar a oração portanto é viver em conformidade com a sua própria consciência cristianizada fazendo com que a criatura possa galgar os caminhos da sua redenção de modo a transformar seus passos em guia para os que a cercam então quando ele fala aqui mediunidade e sintonia ele está dando ênfase a oração a oração como uma forma de coerência que o espírito tem com os princípios que ele abraça mas também como uma forma dele caminhar com mais segurança né os caminhos da perfeição e quando ele começa a caminhar com mais segurança quando ele começa a caminhar melhor a gente começa a andar um passinho à frente e quem anda um passinho à frente irá guiar aquelas criaturas que se aproximam sejam eles encarnados sejam eles desencarnados assim fez Jesus assim fez Kardec assim fazem os luminários da humanidade e nós do tamaninho que somos poderemos também nos alicerçarmos na oração no sentido de sermos aqueles companheiros que mesmo oferecendo socorro inicial o socorro ilimitado mas aquele companheiro que não é indiferente à dor daquele que se aproxima pensemos nisso meus amigos muita paz a todos Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade a vida me que e que eu